E aí galera, hoje a gente vai passar por uma situação que é muito legal, que é a aula da... Primeira aula de costura da Manu É, a Manu vai ter aula de costura A Manu ganhou três aulas de costura da madrinha dela de aniversário com a Aninha, que é uma pessoa incrível Amiga da Keca também, amiga da família, assim, muita gente que a gente conhece, conhece ela E ela veio aqui pela primeira vez Pra dar aula pra Manu, cara Pra ensinar a usar a máquina, a máscara A máquina, que a gente não faz, assim, gente, eu não faço a menor ideia Sério, eu olhei, juro pra vocês, sabe aqui, tem umas... deixa, só um segundo Deixa só pra terminar É, o... chegou a máquina, você sabe quando tem uma cena do... Do Zulander Zulander, que eles tentam ligar um computador da Apple E eles não conseguem, eles ficam... e aí começa uma música assim, tipo, do... Da desmacada Uma trilha dos macacos e tal Eu me senti... eu olhei pra máquina e me senti um macaco, sério Eu só consegui ligar na tomada, foi tipo, só pra ver se funcionava É Deixa eu falar Pode falar, moça O que você quer falar? Ah, sabia que eu... por isso que eu não deixei falar logo, porque eu sabia que era bobagem Mas enfim, a gente vai... vocês vão acompanhar tudo aí, vão conhecer a Ana, vamos ver Enfim, o dia é incrível, o dia é incrível E vamos falar um pouco sobre a Manu É, sobre como a Manu tá curtindo essa onda de... é... de costurar, de desenhar os próprios... Os próprios... Os próprios looks Os próprios looks E criar looks É uma parada que ela curte, mano E a gente tá fazendo o que... eu acho que todo pai tem que fazer, que é estimular o que você repara que a criança curte Você pode gostar ou não, você pode... Entender ou não Entender ou não, mas assim, estimula, é o seu caminho Bora estimular hoje, vamos fazer isso, galera Todo mundo junto Então, bora lá Gostou eu, ah, eu gostei A gente conseguiu fazer um saquinho, que é o que ela vai fazer na escola esses dias aí Ah, que legal Você não tá querendo encerrar? Eu vou fazer hoje agora Bom, eu acho que você podia aproveitar, que você já tá aí, ó Acho que alguém vai ficar o final de semana inteira aqui É, entendi Achamos um canto Deixar uma sombrinha mais, porque a gente vira pra dentro Ana, me fala um negócio, tem algum perigo? Ah, eu acho que não, assim, sempre acompanhada, né, de supervisão, não tem como Corre o risco dela furar o dedinho na agulha, corre, corre, mas não vai ser um machucado Sei, meu Deus E ela é super articulada, ela atenta, ela levanta, ela baixa É, você Ela já tem umas noções, né, de levanta, até eu esqueci, ela não, tá aqui, tem que puxar Então, assim, eu acho que vai super bem Eles vão produzir coisas na máquina mesmo Ai, que demais Vai treinar pra caramba, semana que vem tem mais uma aula também Ah, semana que vem tem mais uma aula? É O Ana, posso deixar seu arroba aqui pra quem, se alguém procura? Pode, é roupa com história Tá Roupa com história E você dá aula pra criança mesmo Pra criança e pra adulto, é, pra os dois Pra criança É, mesmo? Hoje eu tô dando só domicílio Ah, é? É, porque daí é a realidade da pessoa, né Ah, legal Quando a pessoa vai pra atendia, é tudo preparado Tem tudo Aí dá certo, é Aí chega em casa, putz, não consigo Então, essa realidade, assim, eu acho que funciona melhor Ai, que legal Que legal, cara Que demais Top, top Ô, Tia Samanta arrasou no presente de aniversário Tia Zazal Tia Zazal Que foi, Nini, que você tá perguntando? Essas unhas Essas são os alfinetes São os alfinetes Esse é os alfinetes Pra marcar, né? É Isso Pra segurar o tecido, onde a gente não consegue segurar com a mão, né Mas isso É isso mesmo, filhinha Pra isso que serve o meu alfinete Ó, eu trouxe uns de coração pra ela, pra ela cair, ó Ai, que lindo Eu quero colocar Ai, que lindo Azul Azul Que lindo É muito legal a reação dela com os materiais, nossa Você só gosta dos azuis É isso, Nini? Azul É isso Eu consigo fazer O coraçãozinho Azul É Eu consigo fazer Aê Eu só gostei Então a gente tem umas coisas pra guardar, ó Esse daqui, ó Que mostra quais são os números do ponto Pra mãe de te agitar Ai, que legal, deixa eu ver O ponto 11 O ponto 10 E o ponto 9 Do zigue-zague Tá, grego pra mim Mas ela entendeu E é isso que importa É O que interessa Eu só tenho que supervisionar pra ela não se furar É isso É, só tá do lado, assim Ó Mas é capaz que eu me fure e ela não Meu alfinete Com um alfinete, com certeza É muito importante o quê, Ana? Você fazer a passagem de linha Esses caminhos todos que a gente faz aqui, ó Tá Dez dias seguidos Pra gente não esquecer como que faz Entendeu, mamã? É prática mesmo, filha Tá? Olha isso Olha isso Bonitinha Esticadinha Esticadinha Aê, pituquinha Você? Foi Então toca aqui Até a próxima Tchau E aí mamã, me conta sobre a experiência de ter aula sobre a sua máquina de costura Como é que foi? Um pouquinho melhor, né? Tá acostumando? Tá acostumando? Sim E doeu muito o aparelho, irmão? Não, quando a peça dá uma dúvida Tá bom Não teve dor de cabeça nem nada Não, nada Tá bom Mas você curtiu mesmo, né, então? O quê? A aula Sim Eu amei Melhor a aula de toda É mesmo? Que legal Tô feliz que você tá feliz, filha Que você tá fazendo um negócio que você quer fazer O quê que você já fez, filha? Esses foram exercícios, é isso? Eu peguei aqui, tem mais aqui Ah, olha Ah, são vários tipos de costura Deixa eu ver O quê que é isso? Saquitos Você costurou, peraí Saquitos, de arroz Olha, pra jogar Sei lá o que Maria Sei lá o que Maria? Se alguém sabe o que é o não sei o que Maria Me avisa aí nos comentários, gente É assim, ó Ah, pra você ir trocando Entendi Que legal Deixa eu tentar Deixa a sua irmã tentar Deixa a sua irmã tentar Olha 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 Ah Ah, são seis desse, né? São seis? Papai, não, são cinco Porque se chama Cinco Ana Maria Cinco Marias? Cinco Marias, cinco Ana Maria Enfim, se você só der power Deixa aqui pra mim Aquilo que você fez ali Com aquelas linhas O que são? É São linhas diferentes São de, pra você treinar Tipo, eu vi um que tá em zigue-zague O outro que tá reto É pra treinar, é isso? Aham Ai, que legal Eu não sabia que tinha isso Você sabia, Bebi? Olha, então Gente, é bem só hora Tem que costurar um furo de uma meia Gente, é assim Tem capacidade Eu fico muito emocionada, na verdade De estar vendo a Manu Porque assim, ela sempre curtiu muito isso E eu não me sentia capaz de ajudar ela Porque realmente Se fosse pra atuar Uma coisa mais Que eu tenha, né? Facilidade e tal Que eu tenha conhecimento Aí é muito mais fácil pra mim Mas se é uma coisa que eu não tenho conhecimento nenhuma Nenhuma, assim Fica mais difícil Então ela tá na teia também Com a Thalita lá orientando Ou ela tem a Aninha também Pra ensinar ela Especificamente Nossa, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz E semana que vem o que ela vai fazer? Na teia? Semana que vem é a semana de dia das crianças lá Então eles vão fazer esses joguinhos Pra todo mundo da escola É, então ela já começou a treinar isso Ah, e semana que vem aqui na Aninha Ela vai fazer a primeira saia dela Ah, você tá brincando Você vai fazer uma saia pra você Filha Ah, e a mamãe deu um spoiler aí Que não podia ter dado Mas ela falou do lado da Manu Ela que não reparou Porque ela tava muito concentrada Talvez e não reparou Mas a Aninha falou do lado da Manu E aí, minha filha Vai começar Eu achei a Aninha o máximo, gente Eu tenho umas oito meias Que eu queria conversar com você Mamãe, muita gente perguntou Sobre a sua máquina Por que ela tem tantas coisas? O que são essas coisas aqui, mamãe? É, são pontos diferentes Ah, esses que você fez aqui Ah, entendi Ah, entendi O ponto 11, 10 e o 9 Agora eu entendi Olha lá 11, 10 e o 9 Olha, eu vou fazer uma vez pra vocês entenderem Tá bom Você não tem que desenhar, hein? Não, não precisa Ah, tá E aí, você coloca a linha aí Ah, e passa por ali Ah Sabe quando eu ia... E aí, isso aí você levantou a... O que você fez agora? Você levantou a agulha, é isso? Essa parte? É Ah, e ela passa lá dentro Nossa, gente Aham Você entendeu o meu desespero? O lanço de parecer um macaco Jamais, jamais Tem mais, tem mais aqui, ó Tem um monte de coisa pra fazer Gente, faz assim Quando pisa, ó Mas antes, ó Tem que fechar assim, senão vai Uhum Foi? Espera aí Que da hora Levanta a agulha Que legal Ah, ele tem um negocinho pra cortar Entendi Que da hora, mano Ai, mamãe Ó, retinho Nossa, top Topzeira, mano Ah, entendi A parte branca fica atrás Ah, entendi Saquei, mamãe Poxa Você não me falou antes Bom, galera Encerramos Agora é o que? É sofá, né, Nini? É A gente é sabadá É, sabadá É Espero que vocês tenham curtido aí com a gente Não esquece de deixar esse like maneiro Grande beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau